Sem dúvida, eu estou aqui hoje em Curitiba, aqui no Smart City, é um privilégio para mim, é uma cidade tão rica em arte urbana, com certeza, é uma cidade inteligente, é uma cidade, a gente tem melhorias, um cidadão, de uma forma geral, que a população possa sofrer da tecnologia, mas também da arte, do entretenimento, do esporte, de uma forma geral. E hoje eu quero fazer um convite para vocês, se estiverem por aqui, eu vou estar falando aqui um pouquinho da minha trajetória, da minha história, dos desafios que eu tive, ao longo desses 37 anos, pintando nas ruas, e hoje cerca de 40 países ao redor do mundo já estão aí com os meus painéis. Bem, então se estiverem por aqui, todos vocês são muito bem-vindos. Um abraço.